Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi. Então hoje é, acho que domingo, né? Bom, já tô perdida. E o marido resolveu mexer no... Como é que é, jardim? É. Digamos que seja o jardim. No mini jardim. Ó, não pisa aí. Pode ter bicho. Ui, Deus do Livre. Eu já vi aranha correndo aqui. É, umas aranhonas assim. Você fala que aquelas aranhas que você acha dentro de casa é grande, essa aqui então você mata no tiro. Ai, Deus do Livre. Ai, que horror. Gente, eu morro com aranha. Sério, a barata é nojenta, mas meu, aranha é de meter muito medo. O que é esse trocinho ali? É casca de árvore? É. Mas isso se põe, se compra? Isso se compra. Compra de saco, que nem carvão. Vou pra quê? Ah, porque os caras acham bonito. Ó, outro aí, ó. Quer pegar bicho no pé? Não. Que horror. Nossa, tava esse saco aí. Tava. Bom, é bonitinho o jardinzinho aqui, né? Muito, eu cortei a cabeleira aqui, agora dá pra vir pela torneira. Ah, é verdade. O amor, faz estilo, é, do armão de tesoura? Coloca aí um pônei com asas, se preparando pra voar. Aham, em 3098, quem sabe. Vamos amor, é um pônei, meu sério, você não sabe fazer um pônei. Então aí, já você sabe. Já se tá falando, já você sabe. Ah, é que eu tô gravando, né? Eu não posso. Ah, por favor. Pô, throwback, né? Throwback, o moedor do monge de tesoura. Pô, aí tem aquele da frente ali, né? Será que vai dar tempo antes da chuva, mano? Esse da frente aí é só tirar aqueles verdes de volta. Acho que não tem muito o que fazer, né? Tem, sim. Essa grama aí não tem que, não precisa daquela máquina de grama? Amor, essa planta aí da frente não enche d'água... Essa planta é importante. Não enche d'água e não dá aquele bicho da dengue? Não. Oi. Deus o livre, amor, bicho da dengue. Ó, eu descalço. Eu descalço na rua. Aqui tem bicho, Mara. Ui, mas bicho como? Bicho grande, bicho laranja. É por isso que eu tô de tênis. Será que tem sapo? Oi? Talvez até tenha. Cobra. Eu não duvidaria, gente. Ai, que horror, amor. Eu vou pôr um sapato que, na verdade, tá me esquentando o pé. Oi, gente. Então, aí o marido, depois disso, quer... Quer arrumar o... Limpar o carro. E eu, na verdade, só vou ficar no vlogando. Ui, deixa eu entrar aqui, porque é aqui que eu guardo os sapatos. Eu vou ficar vlogando só. Eu vou pôr meus chineletes. Ai. Tô saindo. Eu vou pôr meus chineletes. A bebê tá aqui comigo, ó. E vamos lá, no maridox. De novo, bem telhar o saco dele. O que você tá fazendo, baby? Nossa, sério, isso é o mais saco de fazer. Por quê? Ah, não sei. Você acha? Saco, 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 saco. Ó, tem gente que ganha muito fazendo esse tipo de coisa. Claro, trabalho o saco. Vamos lá pra dentro, meus. Capaz. Não, né? Gente, pode jogar agora, pai? Não, lindeza. Vamos lá pra dentro. Capaz. Deixa eu tentar o tamanho disso aí. Vamos lá pra dentro? Vamos lá pra dentro, porque eu não quero que venha bicho morder vocês. Ó, tem até babaloo aqui. Gente, meta pra 2000 e... 2000 e quando? 2015, né? 2015. Meta pra 2015. Comprar uma lavadora de louça. Essa é a minha meta. Comprar uma lavadora de louça. Porque... Tá osso a louça aqui em casa, viu? Eu não sei como ela brota, gente. Eu acabo de lavar. Eu não vou nem mostrar. Porque eu acho meio nojento. Louça suja. Mas eu acabo de lavar. E, meu, brota 500 pratos. Não sei da onde. Ai, gente. Deus do livro, gente. Não é de Deus isso. É, agora... Ui, meu Deus do livro. Tá tendo uma... Eu tô tendo umas visitas de abelha. Ai, meu Deus do livro. Eu tô achando que tem abelha por todos os lugares. É... Eu acho que tem uma colmeia. Deixa eu pôr essa roupa secada. Eu acho que tem uma colmeia de abelha. Gente, eu sou muito fresca. De abelha em algum lugar. Porque o meu marido gosta de abelha. Ele colocou mel num pires. Deixa eu mostrar pra vocês. Será que tem abelha lá? Olha, ele colocou mel num pires. Ai, tem... Olha lá, gente. Que absurdo. Olha lá. Ele colocou mel num pires. E agora ele tá dando de comer pra essa abelhinha. Olha lá. Que beleza. Olha lá, abelhinha. Eu acho que é uma só. É cativa. Ai, gente. Que horror. Eu morro de medo. É... É cativa, eu acho. É a mesma que ele deu... Deixa eu tirar o zoom daqui, gente. Eu acho que é a mesma que ele deu mel ontem. E ela tá vindo aqui já. Acho que ela... Acho que já é a décima vez que ela vem visitar aqui. E ela come aquele mel. Gente, minha casa tá bagunçada. E eu vou lavar... Umas camisas dele à mão. Tem umas roupas que tem que lavar à mão. E agora eu vou aproveitar esse som. Vai bater a porta. E eu vou aproveitar o som e lavar umas roupas à mão, sabe? Deixa eu ver a porta. Se eu não fecho aqui em casa, ela bate. E é isso, gente. Eu vou lavar roupa. Hoje acho que a gente vai ficar em casa. Ó, a bebê já me viu e começou a chorar. Aquela aqui que eu tirei ela de chiqueirinho. É... Hoje acho que a gente vai ficar em casa. Tranquilo. O Paulo tá terminando de... De arrumar lá o... Como é que chama? O jardim. E... É isso. Hoje acho que a gente vai ficar em casa. Mais tarde eu ligo. Beijo. Ai, vai começar a pepapig, mãe. Anda logo dessa banana. Olha lá, desgutoso. Olha lá. Tchic, tchic, tchic. Mãe, o negócio tá se... Mentindo. Então, não vem. Guarda, só, gente. Pode fazer. O verão? Nico, eu mandei parar. O verão? 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 Não, não sei. O que você faz? Sair. Veja se tem uma tecla sair. Portal. Tem voltar. Tchic, 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 tchic. Então, enxoveu. Tipo, bastante. E o meu marido continua tirando o sabão do carro. Olha lá, ó. Ai, meu Deus. Ele tá tirando o sabão do carro. Então, sabe aquele ditado de que se você quiser que chova, é só lavar o carro? Não sei se isso é um ditado, mas enfim, sempre funciona. Se você quiser que chova, é só você lavar o carro. Que bizarro, né? Coitado. Coitado, agora ele tá... Ele tá tirando o sabão do carro. Eu falei pra ele, acho que a chuva já vai tirar, mas ele disse que não pode e tal. Ele tá na chuva e tirando o sabão do carro. Então tá, né? Ele tá tirando o sabão do carro. Você quer ir face-to-face, face-to-face, fight. Você vai lutar, 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 lutar. Você vai lutar, 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 lutar.